Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol E pros teus passos mais distantes te guiar como um farol Eu quero, é tudo que eu quero, no fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris, aquarela e pincel Pra sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer te amo Vamos cantar, vamos cantar, vem! O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, melhor presente e a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama, é que não ama ninguém E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Mas falta pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde Tempo não vai chorar no bloco da saudade Apo não vai chorar Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso Canta em ti Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso Canta em ti Eu mereço ser feliz Joga a mãozinha Bate na mão, manda a mão Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor É saber de verdade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver É acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você É poder jogar um pano, colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar É num fim de semana Curtir uma praia bacana com todo o sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É saber de verdade que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade É acordar do seu lado, tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano, colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade É num fim de semana Curtir uma praia bacana com todo o sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo todo dia Felicidade É sentir o cheiro dessa flor Felicidade É saber que eu tenho seu amor Felicidade 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 Um sol na janela às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, bem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Haja o que houver, eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem Vamos agora aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não ter com o que se preocupar Só nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com os nossos filhos Na nossa sala Rindo de tudo Nós dois Só relembrando Do sacrifício Que a gente fez por nós dois Que a gente fez por nós 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 E aí Que a gente fez por nós